Salve fiel, boa noite de sábado, né? Tá certo, 15 para as 10, 10 horas, 22 horas, a gente vai entrar no ar aí para fazer um resumo da semana, um bate-papo com vocês e vamos trazer umas novidades amanhã para a partir de segunda-feira que o canal terá. Antes de falar de Corinthians... Dá uma travada aqui? Vou voltar. Dá uma travada aqui? Dá Tá certo, 15 para as 10 horas e 8 horas e 1x Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, o Corinthians fica na expectativa, na Berlinda, né? Só ali, na moita, naquela Ver se o jogador consegue, através daquele mecanismo de solidariedade Que é o restante da guerra Trazer o jogador por empréstimo O Corinthians gostaria de trazer por empréstimo Mas eu fiquei, isso não é informação não Fiquei pensando aqui comigo duas coisas ontem O Duírio conseguiu Alguns Parceiros comerciais Ele mesmo afirmou isso Um dos donos da bola Pra bancar o Cristiano Ronaldo 13 milhões por mês 10 meses são 130 milhões 12 meses são 154 São 546 milhões Vem pela CLT Com certeza o cara recebe férias de décimo Não, 160 pau por ano, né? 470 milhões por ano Quer dizer O que o Cristiano Ronaldo recebeu em dois anos É mais alto que o valor que foi vendido No Hermes Reitz Pra que vocês tenham uma noção Por que o Corinthians não pega esses patrocinadores Escolhe dois bons jogadores E eles bancam pra chegar o Corinthians Por exemplo, o Jorge Carrascau Custaria 15 milhões de euros Na casa de 85, 90 milhões de reais Tá mais barato que o Cristiano Ronaldo E os ex-federativos passam a ser do clube Fazem uma parceria O Corinthians fica com o percentual E o parceiro comercial fica com o outro E os caras usam o jogador Pra campanhas publicitárias O capitão dá uma ideia do Firmino Né? Por que não Não estão oferecendo lá um milhão e meio Pro Coutinho? Todo mundo sabe que o Corinthians Quer pagar um milhão e meio pro Coutinho Com certeza, né? Deve usar dinheiro de patrocinador pra isso Porque já não resolve logo essa situação Né? Já que ia gastar com o Cristiano Não vai vir o CR7 O CR3.15 Né? É apenas uma sugestão Mas é de fato A informação que eu tenho É que o Corinthians monitora o jogador Se houver a possibilidade de um empréstimo O Corinthians, claro Estaria disposto A trazer o jogador pro Brasil 24 anos Muito bom meio atacante Não sei Eu acho meio difícil Mas vamos esperar pra ver Legal? Bom É a noite A gente vai fazer um resumão da semana E tudo que rolou no Corinthians, tá? E o Timão pode ter Três novos patrocinadores É isso aí É o Corinthians Alguns patrocinadores É... Encerraram contratos com o Timão É... E alguns novos parceiros Deverá chegar ao Corinthians Né? O departamento de marketing Claro Guarda em sigilo O nome das empresas O que é normal Né? É... Em breve teremos boas Grandes novidades Foi só isso que foi dito Né? E o Corinthians trocará De patrocinadores na camisa Né? São três Três patrocinadores Não estão mais Junto conosco Que é a... Poti, né? Que é o refrigerante Poti Que tava no calção A... Na barra da camisa Tinha lá o mercado Bitcoin Também saiu E... Tem a parte superior, né? Que por enquanto Tá sendo ocupada pelo universo CCP São três espaços Que o Corinthians É... Está negociando Pra trazer novos patrocinadores É dinheiro novo É uma renda nova Que chegará Aos cofres do Corinthians Neste momento Ficou então quem? Né? O que me encarou Que é patrocinador Formado O clube Tem contrato com o Timão Até... Então, até 31 de dezembro É... O BMG Tem contrato com o Timão Até 31 de dezembro De 2026 Nossa, que contrato Louro do BMG, hein? É... O Postos Ale Tá na parte superior Frontal da camisa Tem contrato Até o final deste ano Com o Corinthians De 23 A Pixbet Assinou nos ombros, né? Esse é um contrato De três anos Vai até o final De 2025 31 de dezembro De 25 Cartão de Todos Permanece, né? Na parte de frente Do calção Vai até dezembro De 2024 É isso Para atacadistas Que tá na barra Traseira da camisa Que vai até o final Deste ano Então, o Corinthians Tem três espaços aí Que o Corinthians Vem negociando Para que aumente Ainda mais O valor De arrecadação De patrocínios Na camisa Conversei com algumas pessoas No parque E eles disseram o seguinte Teremos novidades Não podemos dizer quando Não tem a exatidão Mas planeja-se Que seja muito em breve Porque o Corinthians Claro, precisa de dinheiro Todo mundo sabe E a camisa O patrocínio É a melhor fonte Hoje para o Corinthians Trazer novas receitas Tá ok? Tem os espaços Deverão ser preenchidos É normal Essa troca de patrocínio Alguns contratos São longos Isso dá um certo respiro Para o clube Como os contratos Por exemplo Da Pixbet Que vai até Decembro de 2025 O BBG Até dezembro de 2026 A Neopímica Vai até dezembro de 2025 E aí tem até o ano Que vem ainda Até dezembro de 2024 O Cartões de Todos O único patrocínio Que está Momentaneamente Os que estão Na camisa do Corinthians Que termina No final do ano É a atacadice Spani Que termina Em 31 de dezembro De 2023 Os outros patrocínios São longos Ainda o Corinthians Tem dois Tem dois, três Até quatro anos De patrocínio Então Até aí está tranquilo O Corinthians E agora tem esses três espaços Que já estão sendo negociados As empresas são mantidas Em sigilo Mas o otimismo É grande Para que seja fechado Esse acordo E o Corinthians Tenha mais uma nova receita Serão três novas receitas Que poderiam estar Entrando Brevemente Nos cofres Do Parque São Jorge E isso Consequentemente Deve refletir E assim esperamos No time de futebol Então é uma boa notícia E aí eu quero parabenizar novamente O departamento de marketing Do Corinthians Que trabalha a todo vapor Tá ok E segundo pessoas Trabalham No Corinthians A informação é O otimismo é grande Há conversas Conversações Há negociações Quando se fala Se conversações Fala-se negociações Não se pode abrir Por uma questão de sigilo Até que sejam concluídas As negociações Mas o otimismo é total As conversas Estão caminhando muito bem E teremos aí Não se tem uma data Ainda prevista Mas com certeza Muito em breve Teremos boas notícias No quesito patrocínio Consequentemente No quesito Dinheiro para o Corinthians Legal? Então Piel É isso as informações Timão Fica monitorando Jorge Carrascal O Corinthians Observa O movimento No mercado Deste jogador Se realmente O jogador Estiver disposto A vir Pelo mecanismo De solidariedade Por questão de guerra Que tem lá na Rússia E conseguir Através da FIFA Liberação O Corinthians Opa, tô aqui Vamos conversar Porque até então O clube Não tem 15 bilhões De euros Mas fica uma sugestão Aí Ia gastar Todo dinheiro Com o CR7 Pega esse pool De empresas Aí E traz dois Grandes reforços Para o Corinthians Eleva o time De patamar Eles vão usar A imagem dos jogadores Vão ganhar dinheiro O Corinthians Poderia ceder Um espaço Em comum Acordo com a Neoquímica Dentro da arena Para que esses patrocinadores Para que esses patrocinadores Também fossem estimulados A investir no Timão Sei lá Põe os patrocinadores Lá no CT Tem o CT Da básica Para estar pronto Faz tempo Em diretoria Põe o patrocinador Lá também Sabe Propõe alguma coisa No Parque São Jorge Abra espaços Para que esses parceiros Comerciais Se animem ainda mais Em trazer reforços Para o Corinthians Está ok? É apenas uma sugestão De um torcedor Está ok? Inscreva-se no canal Deixe o seu comentário Que é muito importante 22 horas A gente está de volta Vamos falar desse Corinthians Resumo da semana E mais tarde A gente vai estar junto Com o nosso amigo Capitão Corintiano Lá no canal dele Debater alguns assuntos Do Timão Tamo junto Fiel Vai Corinthians Valeu 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 E não esqueça Inscreva-se aí No canal Vai no sininho De notificações Clique em todos Para que você Faça parte Da nossa família Valeu Obrigado Tamo junto Vai Corinthians